Ontem a gente foi pro cinema assistir Avatar 2. Cara, que filme maravilhoso. E olha que eu não gostava nem do 1. Eu nem assisti o 1, pra vocês terem noção. Fui na empalgação aqui, todo mundo. Bora, 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 bora. Falei embora. E fui desacreditada. Meu Deus, que filme. Top. Gente, eu tô chocada. Passada, linda demais. Final, mózio demais. Olha, até chorei. Pra você ver, né? Ô, mulher, tô sabendo nem crescer o meu, mulher. Isso é difícil, viu? Você é autêntica. Acabei de falar dele. Eu achei incrível, maravilhoso. Esplêndido. Na verdade, quando eu assisti de primeira, eu achei o povo frio, viu? E aqueles Avatar lá que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, que para ser. Só que o Avatar, você acostuma com a ferrura dele. Você começa a assistir e daqui a pouco você tá apaixonado pelos Avatar. Eu mesma comecei a assistir e depois eu tava familiarizadíssima. Cheio dos incríveis. Mas no começo eu estranhei, mas depois eu achei top. E, gente, eu amei o filme, meu Deus. Parecendo que até que eu já assisti um. Vou ter que voltar pra assistir um. Porque eu achei o 2, Mara, sucesso. Vamos lá, meus planos. Dia 13, não vou fazer nada. Dia 13, gente, eu vou fazer nada. Vou fazer, sei lá, aqui em casa um bolinho pra gente mesmo, nós, família. Dia 13 de janeiro, né? Eu e minha mãe de fazer aniversário juntas. Então, a gente vai fazer o bolinho aqui mesmo. E no dia 19, que é o mês da cidade de Pietra, provavelmente eu vou me morrer junto. Mais duas juntas, né? Porque dia 19, ela faz 6 meses. Meu neném vai fazer 6 meses, gente. 6 meses. E eu vou fazer 28 anos. Pouca diferença. Então, provavelmente, vamos comemorar juntas. O que vocês acharam? Em algum lugar pela casa. Fui tomar banho, deixei no colo da tia. Agora eu não sei por onde anda. Vou procurar. Tem quem aguenta? Tem quem aguenta em negócio desse? Tem quem aguenta pela... Sim, com certeza. Em 2023, eu falei pra vocês que eu ia retomar minha carreira. Porque eu ia começar o ano com o pé direito. Claro que tem. Tem lançamento, sim. Puxa, véi. Amor, aquele vídeo dos presentes de Natal, você vai postar que dia? Meu Deus, eu não queria perder nada. O vídeo é do presente do Natal pro canal? Quando eu quiser. Tá aí? Tá.